Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 264 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA. Renato Rebelo aqui, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos falar sobre os pesos pesados, os pesadões, rapaz. A categoria está bem definida, tem muitas alternâncias aí, muitas possibilidades que o pessoal não está entendendo ainda. E hoje a gente vai debater tudo isso, tentando responder a seguinte pergunta. Quem será o campeão peso pesado até o final de 2021? E para isso temos o time caseiro aqui desfalcado, né? Só estou eu e o Carrano, em outras palavras, né, Carrano? O André parece que está na... É o quarto mês de férias que ele tem nos últimos 12 meses e parece que é bom trabalhar no tal do combate, hein, Carrano? Fala, Renato, galera do sexto round. Pois é, pô, já estou querendo... Já ia falar com você aqui, porque quando a gente conversou, você falou comigo dois dias de férias por ano, pô, eu achando que isso era normal, era o padrão da indústria. E lamba os beijos. E aí, o André, desculpa, tem quatro meses de férias por ano, pô, tem alguma coisa errada. Mas ele mandou um representante, né, para ficar no lugar dele, que é uma motosserra que está fazendo uma obra perto aí da sua casa. Então, acho que a gente não está... Não vamos sentir de toda a falta do André, não, porque o principal componente aí da personalidade dele, que são as obras, né, as constantes renovações no lar, elas vão... Podem, né, aparecer. A gente não sabe. Acho que agora deu uma diminuída, mas vai que aparece. Zica, não, é. Diminuiu agora. Está melhor. Vocês não estão escutando a britadeira que está em cima aqui da minha cabeça. Vamos seguir em frente. Porque nesse último fim de semana, no Fight Night de Las Vegas, a besta negra, Carrano, brutalizou o Curtis Blades, que era favorito aí na proporção de 4 para 1. E o Derek Lewis tem esse negócio curioso, né, ele é sempre meio subestimado, nunca ninguém bota muita fé nele. Tem gente que acha que ele, inclusive, é meio freak, né, não é um cara com grandes virtudes técnicas da luta, nem física, né, a não ser a pegada que mata jumento, né. E o Derek Lewis passou de fase e boletou, assim, nas condições normais de temperatura e pressão, teria boletado o Tyroshot da categoria até 120 quilos, pela segunda vez. Ele já lutou com o Daniel Cormier pelo cinturão. Porém, a conjuntura da categoria não é das mais favoráveis para isso acontecer no momento. Pode acontecer, tá? E aí vai ser uma das variáveis que eu vou trazer daqui a pouco. Mas primeiro, Carrano, o que você achou? Você que teve aí off esse fim de semana, viajou, parece que para as Maldivas, né, com a sua esposa Raíssa, foram para o Caribe, mas conseguiu assistir a luta no último, no finalzinho do domingo. Ficou chocado com o resultado? Cara, pois é, eu fiquei, assim, bem surpreso, né, não acompanhei o evento ao vivo, vi a luta só depois, mas quando eu acordei e vi, assim, eu falei, caramba, e principalmente da forma como foi, né? Tava, se eu não me engano, acho que quando eu olhei, ainda tava, o Derek Lewis ainda tava no Trending Topics. Então eu vi, tipo, mais ou menos no Twitter, alguém postou um clipe, assim, do nocaute, eu falei, rapaz, que isso? Aí corri, fui procurar lá, assisti a luta toda depois, e ele tava, né, naquele esquema meio Derek Lewis mesmo, né, tomando um atrasozinho ali e depois conseguindo aquela patada que muda o rumo das coisas. É, essa luta é engraçado, ela tem uma, não sei se depois da saída do Cormier, com essa rivalidade com o Miotic, ela meio que dá um tom do que pode vir a ser uma parte boa, não vou dizer tudo, mas uma parte boa da categoria dos pesados, né, que é esse peso pesado raiz mesmo, aquela coisa do peso pesado que uma mão... O protamonte, né? Exatamente, muda tudo e tal, então assim, tem espaço, eu diria que agora abriu-se um espaço pra isso, e o Derek Lewis meio que mostra isso, né, você pode ser mais técnico, você pode ter, às vezes, mais recurso, às vezes, enfim, ter uma... e aí, por isso que muita gente gosta e por isso que muita gente não gosta do peso pesado. Eu acho que há espaço pra apreciar, desde os levinhos, né, até os pesadões, eu acho que cada categoria tem o seu atrativo, e uma delas é essa, tá aí, ó, com quatro vitórias seguidas, cara, ganhou de atletas de estilos diferentes, né, já bateu aí Latifi, Alexei Olenik, ou seja, pegou gente de background diferente, conseguiu, na base da patada atômica, reverter, e mais uma vez aí, contra o Kurt Blades, é interessante ao seu próprio modo, né, eu diria. E o carisma do Derek Lewis também é bem curioso, né, que ele faz tudo ao contrário, tudo desaconselhável e acaba funcionando pra ele, né, porque o cara é engraçado, ele tem aquele jeitão de que tá pouco se lixando, de que não gosta de treinar, é estilo Romário, né, e aí depois da luta ele falou que não quer lutar mais cinco rounds, não quer fazer mais luta principal, porque dá muito trabalho treinar pra cinco rounds, agora ele só aceita três, e aí desafiou o Alistair Overeem, né, que num bom português, assim, de uma forma muito, né, polida e acadêmica, disse que quer dar um tapa no bumbum do Overeem, né, só que o detalhe é que o Overeem acabou de ser nocauteado pelo Alexander Volkov. Não tá querendo doido, né? É, e ele falou até isso, né, que quando o Overeem sair da suspensão por concussão, eu quero fazer alguma coisa com aquele bumbum, né, é um poeta, né. Mas o Derek Lewis, ou seja, ele não tá muito preocupado em lutar por cinturão, pegar o desafiante número um, ele quer ganhar o cheque dele, lutar três roundzinhos e comer o frango frito, e o público gosta disso, vai atrás dele, e o cara acaba ganhando adesão, né. Mas o que que eu disse? O Sib Miotic vai defender o cinturão com o Francis Engano no UFC 260, tá? E aí a primeira coisa, pensando no futuro dessa categoria, é quem vai vencer, né, porque se o Miotic vencer e o Engano vencer, a gente tá falando de dois tempos de retorno completamente diferentes, claro. Salvo lesão, salvo guerra de cinco rounds e que os dois saiam estrepiados, né. Mas o Miotic não é um cara muito frequente, já tá chegando aí, se não me engano, com 38 anos. Então o Miotic é um cara que luta uma, duas vezes por ano e não me enche o saco. Quero ser bombeiro, quero recuperar, não vou ser um cara frequente. Mas o Francis Engano, por outro lado, a coisa que ele mais reclama na vida dele é falta de luta. Ele quer lutar mais e mais e mais, duas, três, quatro, cinco vezes por ano e não tem adversário. Se ele for campeão, aí a categoria anda, né. Então vai ser mais rápido a fila andar. Então se o Miotic vence, o Francis Engano, ainda tem o John Jones. E aí a gente tá falando de uma luta lá pra dezembro com o John Jones, então o Derek Lewis vai ter que pegar outra pessoa. A melhor coisa pra ele seria pegar alguém que tá na cara do gol também, o Volkov, que nocauteou o Alistair Alverin, ou pegar o vencedor de Jairzinho Rosenshuk versus Cyril Gane, que é a luta principal do próximo fim de semana, né. Que aí vencendo qualquer um desses não tem nem mais o que fazer com o Derek Lewis, além de dar o title shot. A questão que eu passo é o seguinte, Carrano. O Francis Engano tá favorito, né. Por mais que ele perdeu, foi dominado na primeira luta, ganhou um round, perdeu quatro, se eu não me engano. Só que aí a conjuntura é um pouco diferente. Por quê? Porque o Daniel Cormier aposta que o Francis Engano vai nocautear fácil o Miotic. E aí o argumento dele é o seguinte, ele nocauteou fácil o Miotic porque o Miotic vinha de uma luta com o Francis Engano, em que ele absorveu muito golpe e não caiu. E aí, agora o Francis Engano vai pegar o Miotic depois de uma luta pesada com o Daniel Cormier, em que o Miotic absorveu muito golpe e não caiu e agora ele vai cair. O que você acha dessa luta? Apesar de a gente ter visto o Miotic superior tecnicamente, passou tempo, o Engano evoluiu, ele tinha pouco tempo de MMA, treinou os pontos fracos. Você botaria seu dinheiro em quem? Pô, quem sou eu, né, pra poder discordar aqui publicamente o Daniel Cormier, que é um cara que tem muito mais gabarito técnico do que eu. Mas eu não sei até que ponto esse dano absorvido, principalmente nesse caso, né. Essa luta já tem um bom tempo. Então, assim, houve bastante tempo pra se preparar, pra se recuperar. Claro, esse dano acumulado, ele tem um impacto, sim. Mas não necessariamente da forma como, não sei, ficou parecendo, assim, que a declaração do DC é meio que numa luta você toma dano, na outra você quebra e depois você recupera de novo, entendeu? Assim, e agora volta. Não, acho que ele vem acumulando dano ao longo da carreira. Depois que perdeu pro Cormier pro nocaute, voltou e fez uma outra batalha e ganhou, eu não acho que ele tinha recuperado. Aquele dano acumulado, ele seguia. Como segue agora? Em agosto, o Miotic vai fazer 39 anos. Acho que isso talvez seja mais importante, né. E toda essa questão, né. O Miotic é um cara que é bem pouco ativo, né. Ele não tem lutado tanto, assim, desde que chegou ali no topo da categoria. E o, enganou, é 4 anos mais jovem do que ele. Tem um pouquinho, bem menos rodagem, eu diria, nos esportes de combate também. Ele já tá com 18 lutas, se não me engano. Então, e o Miotic, por outro lado, já tem aí 23 pra 24 lutas. Acho que, se não me engano, essa vai ser a 24ª luta dele profissional. Então, essa rodagem, principalmente pra quem absorve muito golpe, faz diferença. Eu acho que o momento favorece, sim, o Camarones. Ele leva uma pequena vantagem por esse fator. Mas, eu vou te ser sincero, Renato. O Miotic já cansou de mostrar pra gente que ele é capaz. E, principalmente, que ele... Geralmente, quando ele conhece um adversário, ele volta muito bem pra luta contra ele. A gente viu isso algumas vezes na carreira dele, né. Contra a revanche contra o Júnior do Santos, as revanchas contra o Daniel Cormier. A única que ele não vai conseguir fazer vai ser o Stefan Struve, porque o Stefan Struve aposentou, né. Então, não vai deixar ele limpar o cartão. Prêmio Charles Darwin de adaptação ao ambiente para o Steve Miotic. Sim, sim. Ele é um cara que aprende muito bem com as lutas. Eu acho que ele tem um QI de luta muito grande nesse ponto. E isso pode ser trazido. Então, assim, eu dou ainda uma vantagem, tá, pro... Não tô correndo da resposta, não. Eu dou essa vantagem pro Enganu, mas eu não descarto isso, não. E eu não acho... A gente vai ver como é que tudo isso vai tocar junto, né. Essa banda vai tocar junto. São muitos fatores. Mas essa adaptação do Miotic, ela tem que ser levada muito em conta, sim. Ele conhece bem o Enganu. Eles lutaram por cinco rounds. E não adianta imaginar que o Enganu vai chegar um monstro renovado e o Miotic vai ser o mesmo cara da outra luta. Porque ele já mostrou que ele se adapta muito bem e aprende muito. Sempre a segunda vez que ele enfrentou um adversário foi muito diferente da primeira. É, o Miotic não tem grife, mas sem dúvida é um dos grandes desse esporte. E eu já disse aqui publicamente. Se ele continuar aí batendo o Enganu de novo, o John Jones e quem aparecer na frente aí... E eu tô quase pronto pra dizer que é o maior peso pesado da história do MMA. É, talvez não pelo tempo no topo, mas pelo nível de competição que ele enfrentou, tá. Então não durmam no Miotic de forma alguma. Mas qual é a grande variável aí? E por que eu acho que o Derek Lewis pode sim ser o próximo desafiante número um dessa categoria e disputar o cinturão em 2021, por mais que a lógica nesse momento não indique isso, né. O que tá indicando é que o vencedor de Enganu versus Miotic vai enfrentar o John Jones, tá. Mas o John Jones, a última entrevista que a gente ouviu dele, ele disse claramente... Olha, não é certo que eu vou enfrentar o vencedor dessa luta, não. Eu quero ser pago. E a grande discussão, a grande treta do John Jones pra sair e abandonar o cinturão dos meio pesados é que ele achava que não era valorizado. Ele até disse que ganha 6 milhões de dólares por luta há muito tempo e queria um aumento e talvez lutando no peso pesado vai ter um aumento, etc, etc. Mas o que o John Jones não tá levando em conta, né, a lei da oferta e da demanda. Ele não vai ser pago pela dificuldade do desafio. Ele vai ser pago pela quantidade de pessoas que ele vai engajar na luta. Então, o John Jones versus Steve Miotic é uma luta que vende mais de um milhão de pacotes de pay-per-view, Carrano? Com certeza absoluta? Você acha que é um blockbuster comercial sem nem piscar? Pensa que nós somos fãs card-core e John Jones e Miotic é uma luta, porra, de extremo apelo. Imaginando que o Miotic vença ou enganou. Ou enganou ou vença o Miotic, John Jones e Miotic. Pra gente é de extremo apelo. Mas e pro público médio? Aquele que só sintoniza a luta do Conor McGregor, talvez do Habib e do Jorge Masvidal. Você acha que é garantido bater aí um milhão e quinhentos mil pacotes vendidos à superluta do John Jones? Não, não. De jeito nenhum, cara. Até um milhão eu acho que seria complicado. Eu chutaria ali algo ao norte dos 800 mil, que é uma média que o Jones já tinha tido em algumas últimas lutas dele. Seria mais a venda por causa do John Jones mesmo. Porque vamos raciocinar em termos de... São parênteses, Carlos. Desculpa te interromper. Não me chamem de Faustinho nos comentários. Mas só pra dizer isso, né? O John Jones nunca bateu um milhão de pay-per-views vendidos em eventos que ele capitaneou. E a grande rivalidade da carreira dele com o Daniel Cormier, um e dois, raster olímpico, americano, os caras saindo na mão, literalmente, na pesagem, ele não bateu um milhão de pacotes. É, ele tem, parece que esse teto, né? Ainda que ele... Talvez também seja algo que ele esteja precisando quebrar. Mas eu... Muito pouca gente, né? Pega a média do Steve Miotic, que é ainda mais baixa do que a do Jones, como campeão. E muito difícil imaginar que alguma das 500 mil, 550 mil pessoas que compra o pay-per-view do Daniel Cormier... Desculpa, do Steve Miotic, não tá incluída no universo amostral das 800 mil pessoas que geralmente compram um pay-per-view do John Jones, entendeu? Então, assim, eles teriam uma... Ia dar um match ali de público muito grande e eu não acho que ia sair muito fora da normalidade nesse sentido. O que seria vantagem, assim, pro John Jones... Eu acho que talvez hoje poderia impulsionar, mas aí o timing foi todo errado, né? Porque ele olhou pra cima achando que a vantagem tava lá. Poderia ser, quem sabe, estar no lugar do Ian Blakovic, pra poder fazer uma superluta contra o Israel Adesanya. Essa eu acho que talvez... Calma que eu vou chegar lá, você tá botando os burros na frente da carroça. Foi mal, mas é isso. Essa eu acho que talvez... Mas ainda assim tenho minhas dúvidas, viu, Renato? Acho que não sei se chegaria assim tão certamente não, mas é por aí. É, não. Os pontos pelos quais acho que o John Jones pode muito bem não ser o próximo desafiante é o primeiro esse da grana, de que na hora de negociar o Dona White vai falar campeão, não tem demanda maior. O salário é o mesmo, lamba os berços e aceita ou não aceita. E aí ele não vai lutar, vai ficar um embrólio aí, vão passar o Derek Lewis na frente dele. O número 2, a cara do freguês. Eu não tô querendo dizer aqui que o John Jones escolhe adversário porque ele enfrentou um verdadeiro corredor da morte, né, durante como campeão. Mas você acha que a motivação pra enfrentar o Miotic é depois do campeão e do Francis enganou, se o Francis enganou o nocaute ao Miotic é exatamente a mesma, ô Carrano? Ou no sentido de ó, pra esse aqui eu quero um milhão a mais, viu, Dona White? Ou tô maluco? Não, pô, tá louco, é basicamente assim. O Miotic, ele pode até oferecer, ele oferece alguns riscos, talvez que tecnicamente sejam até piores do que o enganou pro John Jones, certo? Ele é um cara que vem do boxe amador, então ele teria ali um volume muito grande pra poder rolar. Tem a defesa de queda também que seria muito, enfim, ele é um desafio técnico, estilístico, perigoso pro John Jones. Mas o Francis enganou tem uma coisa que o John Jones jamais experimentou na vida, que quer correr com tanta velocidade e trombar em uma parede, né? Então assim, basicamente... Logo você que fez o famoso breakdown do enganou lá no Bahrein, quando ele teve que retirar a toalha pra se pesar e você que segurou a toalha? Eu vou fazer o seguinte, Arthur, eu vou deixar essa história caluniosa seguir adiante, mas qualquer dia eu conto que eu sequer estava presente nesse dia e que os amigos estão desvirtuando a minha história. Mas o enganou, ele é isso, né, cara? Ele oferece uma coisa que o John Jones nunca viu na vida, que é, pô, entrar numa carreta e bater na parede. O John nunca passou por isso, assim. Por mais que o Cormier tenha pegada, tenha sido peso pesado e tal, ele nunca tomou um soco na cabeça com a força que o enganou tem, que pode, tipo, apagar a luz imediatamente. E aí nem isso, nem o Miotic nessa proporção vai ser capaz de oferecer, entendeu? Então isso pode, inclusive, pensando do ponto de vista do John Jones, que tem um legado pra se zelar e tal, ser muito mais danoso, né? Se ele cai, digamos, numa luta contra o Miotic, que como eu falei, tem um desafio técnico absurdo a oferecer pro Jones. É, não é uma montanha fácil de ser escalada, não. Mas se ele cai ali numa batalha de cinco rounds, ou às vezes acaba nocauteado num quarto round, terceiro round, num volume e tudo mais, ou às vezes um golpe que pegou bem, é uma coisa. Se ele entra lá, cara, em, porra, sei lá, quatro minutos, três minutos de luta, se for não se engano, abaixa a cabeça, dá um mata-cobra e o John Jones cai parecendo, porra, uma torre de jenga, infelizmente não dá, né? Ele pega muito mal, isso meio que vai indo contra a imagem do cara. Então, acho que todos esses fatores também, eles vão, fazem uma diferencinha, sim, com certeza. Não duvido dele pedir um adicional de insalubridade pra poder lutar com o Enganu, não. É, e assim, do ponto de vista psicológico, o John Jones, ele pode ter no subconsciente dele aquele negócio, né? Ó, esse aqui, o meu pato, o meu filho, o Daniel Cormier, já venceu. E até a luta que ele perdeu, uma ele tava ganhando e a outra foi parelha. Então, assim, é do meu nível, tenho certeza, tenho aqui uma comprovação que um cara que eu venci duas vezes é do nível desse cara e até mais rápido do que ele em vários momentos, né? Então, você pode ter uma certa segurança disso. Aí o outro é um wild card, né? Um cara desconhecido nesse sentido. Mas o último ponto, talvez seja juntando esses dois primeiros, né? Primeiro, o lance da demanda e segundo, o lance da cara do freguês. Se for, o enganou, campeão, tá? E o John Jones fala, ah, Dana White, eu quero 10 milhões pra lutar essa luta. E o Dana White fala, querido, não tem demanda pra isso, não tem como pagar, eu não vou jogar dinheiro fora. A luta mais rentável, de novo, que o John Jones pode conseguir no MMA nesse momento, na minha opinião, é a Israel Adesanya. Duplo campeão, né? Vem sendo o Iamblarovic. E aí vai depender do resultado desse evento do dia 6 de março. Porque se o Adesanya vence, o Blahovic no dia 6 de março, pega o microfone e desafia o John Jones, o apelo pro John Jones voltar pra sua zona de conforto, pra sua categoria, numa luta que, teoricamente, pra ele, é mais fácil do que o peso pesado, com caras muito mais fortes e mais pesados do que ele, um Adesanya que naturalmente é um peso médio, eu acho que o John Jones vai ficar muito atraído pela grana, pelo casamento e pela rivalidade e não vai desfazer esse excesso de peso aí e vai voltar pro 93 quilos, né? A atração que o Adesanya pode fazer a ele é muito grande. Então, de novo, eu acho que tem muito boa chance do Derek Lewis ser o próximo desafiante número 1 desse cinturão. Contra o Miotic, seria uma luta inédita e contra o Francis Engano seria a reedição da pior luta da história do MMA, aquele duelo de encaradas, né? Em que eles, basicamente, não se tocaram e o Derek Lewis venceu porque botou um jab a mais. Mas que o Francis Engano depois dessa luta também, em verdade seja dita, virou um devorador de mundos, né? Parece que incorporou, ele nunca mais quer passar por isso e avançou que nem uma carreta em todo mundo que ele enfrentou e derrubou todo mundo, né? Então, não imagino que seja mais um duelo de encaradas, por mais que o Francis Engano respeite o poder do Derek Lewis. O que você acha, Carrano, desse cenário? Você acha que o Iambla Rovice não tá morto, tá? A gente só tá aqui fazendo brainstorm, imaginando. Mas você acha que o Skylar Dessane vai ter uma força sobre o John Jones que vai desmontar tudo que a gente tá pensando do peso pesado no curto prazo? É, ele sem dúvida tem, né? Eu até já estraguei o episódio, Renato, desculpa, viu, cara? Pô, falei isso antes, enfim. É coisa certa na edição. Mas é isso, cara. Eu acho que ele tem, sim, essa capacidade e outra, né? Acho que tem um outro detalhe aí. A gente falou também muito sobre parte promocional, etc. Mas até mesmo na parte técnica, é bom lembrar, né? O John Jones é treinado por Greg Jackson, que é o senhor real politique, né? O rei do pragmatismo nas artes marciais mistas. Se o Greg Jackson olhar e ver ali as opções e achar que é um caminho mais viável e que é um... É isso, cara. É isso que ele vai falar pro John Jones fazer e buscar. Que ele vai indicar e que ele vai trabalhar, enfim, vai oferecer um gameplay em cima disso. Então, até tecnicamente, eu acho que tem esse componente, o ambiente em que o John Jones tá inserido lá em Albuquerque e tal, é esse. É o do pragmatismo. Vamos buscar aqui o caminho de menor esforço e maior resultado. E, obviamente, não tô dizendo que o Adesanya seja o adversário mais fácil. Mas é isso, né? Em tese, é um cara mais leve, que tem um estilo que vai ser mais... E talvez encaixe um pouco melhor com o John Jones. Não vai ter vantagem de vergadura, enfim. Vai ter uma... Vai ter um encaixe ali um pouco... E vai estar na zona de conforto do Jones, né? Não o contrário. Então, isso também acho que faz bastante diferença. E é um cara que teria potencial, sim. Traz, acho que, um público um pouco diferente do que o do John Jones, né? Não é também ainda uma estrela... Ele é um cara que é uma estrela em tremenda ascensão. A gente até já compartilhou no Instagram do Sexto Round, né? Assinou o contrato global com a Puma. Ou seja, tá ali do lado do Neymar agora, né? Que é a teta da Puma também. Então, assim, ele tá crescendo. Tem esse apelo todo de gostar de anime, de... Enfim, de cultura pop. Dançarino. Dançarino. O estilo de luta dele é aquela coisa, né? Acho que ocupou essa lacuna deixada pelo Anderson Silva, né? Das pessoas que gostam desse cara que é meio flashy, né? Que faz movimentos ali performáticos, acrobáticos e tem... Enfim, plásticos. Então, isso tudo acho que é interessante. Ele tem muito carisma. Tem um apelo com o continente africano, de onde ele é, mas também com a Oceania, né? De onde ele radicou, fala inglês. Então, assim, acho que tem uma série de coisas. Mas ele ainda não é um grande fenômeno de vendas também, não. Vamos... É bom a gente dizer, né? Fazer as mesmas ressalvas aí que foram feitas antes com relação ao Jono. É um cara que teve um super blockbuster pra chamar de seu. Vamos aguardar pra ver essa luta agora, os resultados que vão sair. Mas, sinceramente, duvido que vá ser uma luta aí de 2 milhões de pacotes, algo assim. Acho pouco provável. É quase impossível, pra ser sincero. Mas, ele com o Jon Jones combinado, eu acho que tem um potencial maior. E é isso, né, cara? Risco, recompensa. Se eu te ofereço uma luta que você pode ganhar mais, você tem mais chance de ganhar, eu acho que o Jon Jones vai parar de colocar o whey na mamadeira e voltar a ficar magrinho, né? A obra de Niterói começou a cantar aqui em cima. Peço desculpa se esteja vazando. Mas, por outro lado também, Carrano, Blachowicz campeão, a luta mais rentável pro Jon Jones volta a ser no peso pesado, né? E aí, de novo, o Derek Lewis vai ter que rebolar, vai ter que fazer mais um contra um desses caras aí, né? O Verinho, o Volkov... Acho que o vencedor de Cyril Ganei... O que eu acredito que o UFC vai oferecer pode ser isso. Eu acho que o Volkov, eu não sei, ele tá meio que num... Ele subiu muito, mas tá meio num limbozinho ali. Eu acho que até pelo timing, o vencedor de Cyril Ganei e Jairzinho Rosenstrucker é o... Assim, o que vai ser feito, sabe? Tá meio que em espera isso. Se não der certo... Até porque o Derek Lewis já nocauteou o Volkov, né? Então, a luta é repetida. É, assim... Agora, imaginando que o Jon Jones volte pra categoria até 93 quilos e sobe pro Derek Lewis aí o tarot shot, qual é a chance de a gente ver o Derek Lewis vestindo o cinturão do UFC, campeão do mundo, braço levantado, né? Eu disse que é improvável a gente ver essa cena, mas que é possível, pelo poder de fogo que ele tem. Mas ele já venceu, enganou, e de novo, o Miotic tem muito... Porra, o Miotic é um cara tecnicamente muito competente, né? Excelente wrestler, excelente pugilista. Porra, o Miotic Mark Hunt, por exemplo. O Mark Hunt foi um cara que nocauteou o Derek Lewis. O Miotic Mark Hunt foi um massacre. O Miotic botou pra baixo e amassou o marcante de todas as formas possíveis. Mas, de novo, já vai ser o Miotic depois de Francis enganou, já com a carne mais amaciada. Você acha que é possível esse sonho virar realidade, Carrano? Possível, sim, sempre é, né? Ele pode dar um boa noite cinderela, não, mentira. Mas ele tem uma chance que é isso que a gente... Acho que abrimos o podcast aqui falando, né? Essa coisa do puncher's luck, né? Ele tem a possibilidade de encaixar uma mão, que é uma coisa interessante de voltar. Eu, particularmente, acho interessante de ter voltado a cena no peso pesado e em voga, né? Tá assim, tá em alta realmente. Mas acho que não passa disso. O pessoal mais purista, né? Da nobre arte vai dizer que se tudo que você tem é uma mão, você não tem nada. Mas eu acho que, assim, tem alguma coisa. Elas só não são chances estatisticamente significantes. Eu não apostaria nele, não acredito. Realmente ficaria extremamente surpreso. Mas não é insignificante, assim, a chance dele dar uma mãozada em qualquer um dos dois ali. Ou, às vezes, fazer uma nova luta. Ter ali o passaporte, né? Pra cabeça do Francis Engano, digamos. E conseguir repetir, fazer o Engano repetir aquela luta que, sem sombra de dúvidas, acho que foi a pior da carreira dele, né? Pode ser uma possibilidade. Mas, assim, eu acho bem pequena, bem remota. Teria de ser um alinhamento cósmico, Renato. Tá absurdo, viu? Pra gente ver o Derek Lewis campeão. E aí, agora, obviamente, ele vai ser campeão e as pessoas vão jogar isso na minha cara. Eu já tô tranquilo com relação a isso. É, Derek Lewis já tá virando uma espécie de campeão do povo, né? Sim, sim. Agora, imagina se for pior ainda. O alinhamento cósmico de, sei lá, vence o Miotic, aí Miotic, John Jones, John Jones vence o Miotic, vira campeão peso pesado, né? Aí, provavelmente, será amplamente considerado o maior lutador da história do MMA. E o Derek Lewis lutou com mais um, venceu e a primeira defesa cinturão, John Jones vence o Derek Lewis. E o Derek Lewis nocautei o John Jones. E o lutador venceu o John Jones. E aí, o que a gente faz, Renato? A gente dá todo mundo na mão, vai lá na porta do UFC Apex lá em Las Vegas, reza um pai nosso e acabou o MMA, né? Aí a gente fala assim, gente, isso aí, muito legal, bacana demais em 30 anos, pô, que maneiro. A gente vai embora pra casa todo mundo, vai trabalhar com outra coisa. E não tem jeito, né? Não subestime o nosso Derek Lewis, o campeão do povo, meu querido Carrano. São os gladiadores do terceiro milênio, as arenas, o octógono, a arena montada, como se fosse a arena de um coliseu. Nós vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Carrano, você não assistiu o evento, mas eu suspeito que se você tivesse assistido, o abraço da cobrinha seria pro Herb Dean, né? Que novamente tá sendo questionado aí. Assim, sem nenhuma dúvida, o Cut Blade levou duas muquetadas além do que deveria. Mas assim, o tempo de reação do Herb Dean não foi tão bizarro assim também? Ou você achou e tem que ser o abraço da cobrinha pra ele mesmo? Não, eu não vou mandar um abraço da cobrinha pro Herb Dean dessa vez, até porque eu tento também trazer um pouco de variedade pro quadro, porque senão, pô, bota o abraço do Herb Dean, eu gravo uma vez aqui e a gente dá play, né? No toca-fita até o final do ano. Mas eu acho que dava pra ser assim um pouco mais rápido. É um trabalho muito ingrato, né? O do árbitro. Ele é um cara que tá... Ele tem que zelar pela regra, mas também ele é a primeira... Ele tá na linha de frente da proteção da integridade do atleta. E muitas vezes os caras meio que, assim, desequilibram um pouco a conta nisso. O Herb Dean foi um cara que durante muito tempo falaram que tava parando luta cedo e aí depois deixa de mar, entendeu? É difícil isso, eu entendo a dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser colher de chá também pra deixar o cara errar, porque cada vez que ele erra, alguém toma dano além do necessário, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Para de enrolar e pra que é o abraço da cobrinha, meu filho. Rafael Alves. Não tem jeito, cara. Infelizmente. Fiquei com pena, né, cara? Porque, assim... Não, eu li a história... Colou a justificativa do salmão, o cara... Mas, assim, pelo que eu entendi, né? Ele teve uma intoxicação alimentar, né? Passou mal, teve diarreia, precisou reidratar pra combater o problema e aí voltou a água. Por isso que ele foi o cara que mais longe passou de bater o piso na história do UFC. Sim. 5.2 quilos. Eu acho que o grande erro ali foi ele ter subido na balança, né? O médico tinha afetado ele. Pô, Renato, aí agora você matou o meu abraço da cobrinha. Matou? Vamos deixar um outro aqui, alerta. Cada um deu um spoiler. Eu ia falar justamente isso. Eu já passei por situações assim, cara. Quando trabalhava no Brave, a gente já teve atleta que, pô, passou mal, precisou tomar solução, né? Soro intravenoso, porque o cara tava desidratado, tava passando... Mas isso acontece. Enfim, quando você tá ali na véspera da pesagem, isso acontece. Mas o que falhou ali, e é o que eu acho, assim, eu vi mais ou menos, tava lendo a entrevista dele pro combate e tal, o maior erro pra mim, além desse problema com alimentação, a falta de acompanhamento às vezes mais profissional. Ele falou que ele mesmo tava tomando conta da dieta e do corpo de peso e tal. Mas além disso, foi esse momento. Se eu não me engano, pelo que ele falou, e aí não tá muito claro, tá? Mas a impressão que eu fiquei é que rolou uma falha de comunicação. Eles não estavam conseguindo entender bem. Não sei se eles não entenderam, porque, olha, eu vou até ler aqui a frase que ele falou, que foi o seguinte, ele falou, ó, o médico viu que tava passando mal e falou, ó, não tem condição de lutar, para se hidratar, você não vai lutar. Aí eu vim, tava hidratando, e aí o médico chamou e eu falei, cara, eu tomei água pra caramba. Ele falou, não, só checa seu peso, pode ser que você esteja no peso pra lutar. E o cara sabia que não tava, porque ele tinha hidratado, ele tava 2kg acima e tinha reidratado. O mínimo que ele vai ganhar com reidratação é 1,5kg. Não tem como, porque é mais ou menos que os caras perdem com água. E aí ele falou, não, vai checar, eu quero checar seu peso. Não faz sentido, manda chamar alguém da organização. Quero que os caras faziam. Fala, cara, eu passei mal, tive de beber água. Você não expõe um atleta a isso. Então, assim, eu não sei se foi um problema de comunicação. Ele tava chegando, pode ser outra coisa também, né? Ele tava chegando na organização, às vezes ficou sem graça, não sabia muito bem ali os meandros, os caminhos, não sei, cara. Alguma coisa ali saiu muito errado, porque ninguém chega e perde o peso por uma categoria e meia por um erro só, entendeu? É uma sucessão. Não pode ser erro do UFC também, Carrano? De os caras falarem, porra, bebeu água, fazer uma pré-pesagem, falar, cara, ninguém vai lá. Eu acho que o UFC, olha, eu, assim, pelo amor de Deus, tá? Não tenho procuração aqui, nem tenho o menor interesse, inclusive, em defender o UFC. Mas eu acho que é mais, porque pelo que eu entendi, o UFC sequer participou, não tava nem ciente. Ele tava controlando o próprio peso, ele fez a reidratação com o médico, então eu não sei se ele chamou o médico direto, ele não mencionou. Geralmente você chama pela organização, mas talvez chamou o médico diretamente, pode acontecer. E quem foi chamar ele pra pesar é o pessoal da comissão atlética, pelo que tá falando aqui, né? Que, olha, chegaram aqui da comissão atlética pra chamar pra pesar. Então, assim, pode ser, mas certamente o UFC tem que ter alguém que acompanha também a pesagem pra não deixar. Pega mal pro evento, cara, a verdade é essa. Se você parar pra pensar, isso fica ruim pro evento, não é legal. Esse cara não podia ter ido pra balança, caiu a luta, passou mal, teve de reidratar, pronto, acabou, bicho. Segue em frente, entendeu? Expõe o atleta, isso aí me lembra, sabe o quê? Aqueles craques da galera que tinha, sabe? Porra, que aí votava no maluco que fez um gol contra e aí botava a repórter pra entregar o troféu de melhor em campo o cara que fez um gol contra, entendeu? É ridículo, cara, não precisa fazer isso. Você expõe a pessoa a uma situação, a organização, fica parecendo que é uma bagunça, uma vaza. Então, assim, não vai só pro Rafael, mas também pra todo mundo, como eu falei, isso aí, pra acontecer isso, cara, sucessão de erros, não é um erro só. Muita gente fez caquinha pra chegar nesse ponto, mas acabou sendo histórico, né? É, e ruim pro adversário também, né, que perdeu a luta dessa forma. E a questão é, né, cara, 5.2 quilos, ele não bateu o peso leve, ele era pra lutar de peso pena, né? Ele ficou um quilo acima do peso leve. Será que ele vai voltar? Essa era a estreia dele, né? Ele venceu no Dana White Contender Series, essa era a entrada dele no UFC, impactante, né? Vamos ver se o Rafael... Conversaram com o UFC lá e o UFC disse que ele teria outra chance e tal, vamos ver, né? Pode ser também, como você levantou a possibilidade de ter sido alguém do UFC que orientou mal, que conduziu mal a situação, se é a forma deles fazerem esse meia-culpa também, né? Fala, ó, a gente também agiu mal aqui e a gente vai te dar outra chance. Se ele tiver, eu acho que aí, Renato, você tem uma grande chance de estar correto. Pode ser uma forma do UFC limpar a própria barra, dar outra chance, porque em condições normais de temperatura e pressão, perder o peso por cinco quilos, meu amigo, um abraço, né? Você não vai chamar um atleta desse pra autotar de novo, mas pode ser isso também, acho que tem uma possibilidade. No último fim de semana, o seu amigo pessoal ótimo, Azaitar, já recebeu a segunda chance, né? Na White coçou a cabeça e disse que vai trazer ele de volta. Forte demais os bastidores. Forte demais os bastidores. Forte demais, né? O cara é amigo do rei do Marrocos, furou a bolha de contenção do Covid lá na Ilha da Luta e vai voltar, né? Isso é que é ter padrinho, um bom alha delasias, né? Ou falou assim, ó, Habib, acho que só volta se o Azaitar for recontratado, né? Verdade. Ué, o Habib fez isso com, acho que foi com o Mahashev, né? Que ia ser cortado depois do... Zubaira. Zubaira Turugov, né? Que ia ser cortado depois da briga com o McGregor, né? Que ele entrou no octógono, deu um boxe no McGregor e o Danawaj cortou o Turugov. Aí o Habib falou, campeão, eu não luto se ele não lutar. Mas enfim, é isso, pessoal. Eu posso deixar um abraço da cobrinha também, Carrano? Você que é o titular, o dono do quadro, mas... Queria permitir uma licença poética. Um abraço da cobrinha para o strike de copyright que a gente levou no sexto round de reage na última sexta-feira. Azedou legal o quadro, né? Não sei nem se o sexto round de reage vai poder voltar porque é muito ruim para o canal levar a strike, né? Não só se acumular tem a possibilidade de perder o canal, como parece que tem alguns problemas e é pior para subir vídeo, para distribuição. Eu estava lendo umas coisas a respeito. Não sei como é que eu vou resolver essa situação do sexto round de reage, mas essa semana a gente vai conversar aqui com o Carrano, a gente vai chegar a uma conclusão e vou fazer um vídeo sobre algumas mudanças no canal e adaptações para comportar, né? Essa paulada que a gente levou aí do nosso glorioso UFC, né? Que é o dono do UCC canadense. É, então, só para o pessoal dar uma contextualizada, foi isso. A gente fez o sexto round de reage da estreia do Jorge St. Pierre no MMA, né? Que era no evento UCC, um evento canadense, extinto e tal. E, normalmente, aquela mesma coisa, né? Está disponível no YouTube e tal. Você pega o vídeo original, não estava mencionando nada e não tinha essa informação também de que esse evento, que era um evento muito pequeno, né? Que ele tinha sido comprado pelo UFC. E aí, rapaz, na hora que subiu o vídeo, não chegou... Nem publicou, né, Renan? Subiu lá na página e já começou sirene, rodar, chegaram aqui em casa... Rodar, polícia bateu aqui em casa, jogaram uma granada em Divinópolis. Brabo, muito brabo. Tive que fugir por isso, sair da cidade e fugir por isso. Mas é isso. Vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Um abraço especial aos membros do canal do sexto round, os Rastlers All America, né? Que financiam todo esse conteúdo extra. Tem mais camisas a serem sorteadas agora no final de março. Se quiser virar um membro do canal do sexto round, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Para escutar o podcast, também tem as plataformas de streaming, né? Se você preferir não escutar no YouTube, tem Apple Podcast, Google Podcast e Spotify também. Um grande abraço e contamos com a audiência de vocês na próxima edição do podcast que parece que o André já vai voltar nessas férias aí de quatro meses. É tudo over!